Então se você não sabe quem é você, se você não sabe pra onde você vai, pelo menos queira fazer a sua família prosperar. Hoje, uma das coisas mais prazerosas é quando a gente vai pra Itajaí e eu poder levar minha mãe, poder levar meus familiares em algum restaurante muito legal que eu sei, que eles não iriam se não fosse pela gente. Às vezes não é nem falta de dinheiro, é falta da mentalidade, é a falta de pensar o seguinte, nossa, eu posso ir lá. Queira fazer a família de vocês prosperar, queira fazer a conta aumentar, não é sobre dinheiro, apesar que o dinheiro é bom. É importante que você queira dinheiro, o amor ao dinheiro não é bom, mas saber que tá, poxa, a gente vai conseguir investir, a gente vai conseguir comprar nossa casa, minha esposa tá querendo reformar tal coisa, eu vou conseguir esse mês, meu esposo tá querendo viajar, sabe, você poder olhar e ter uma liberdade, saber que vocês estão indo pra um caminho legal. O objetivo de saber pra onde vocês estão indo, o objetivo de aumentar os pacotes, eu cobrei 500 reais, eu lembro que em um mês, um mês foi suficiente pra eu saber que eu tava cobrando errado. Começa a olhar o tanto que você trabalha pra um cliente e começa a perceber se faz sentido você cobrar mil reais pra aquele cliente. Faz sentido o pacote estar daquele jeito. E às vezes o cliente, ele te cobra bastante, te passa bastante informação e você coloca a culpa no cliente. Mas é o pacote, é o contrato que vocês têm que trouxe essa liberdade pro cliente.